A gente tá aqui, uma semana se passou, e a gente vai tentar matar mais zumbi, né? Porque a gente precisa exterminar eles, né? Exatamente. Então vamos. Eu vou tirar alguns aqui, Torja Amor, que tem muito, cara. Depois a gente tem que falar com aquela pessoa no rádio. Tanto tempo que você puta parada que já tem... A gente não absoi faz tempo. Vamos lá, Zumbi, que eu vou usar o de cá. O que você tava falando? Antes de ontem, eu tinha saído... Pra poder... Com taxa, mais recursos e produção... Porque a gente tá precisando, tá ligado? Umas granadas também. Também, umas granadas. Porque junta muitos zumbis, a gente só toca e esquece tudo. Fica gastando munição todo, santo dia, não é legal. Na hora de acabar. É. Aí eu acabei saindo, eu achei quase nada de munição. Eu fui numa loja que eu conheci de perto. Tinha bem pouco mesmo. Cara, a gente precisa ir pra uma área rural. Eu sei um lugar bom, que era do nosso falecido avô. Lá tem muita munição, tem arma. E lá deve ter menos zumbi, ou até nenhum, quem sabe. Eu não sei o que tá acontecendo fora desse país, fora desse continente. É. Eu vou continuar me tá olhando zumbi? Eu não sei se a qualquer momento pode chegar alguém pra ajudar a gente. A gente a gente vai ter que se virar. Tá, vamos lá. O que eu tenho pra fazer... É no mínimo. Tentar fazer alguma coisa pra ajudar a gente a sair desse lugar. Então, vamos ligar de novo. Onde? Invasão, invasão. Invasão? Precisa de ajuda? Droga, não vai mais. Vai, 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 vai. Nossa. Que meme, eu acabei esquecendo de conectar o filme. Carinha. Você vai colocar essa mesma fita que tava aí. A mesma. Depois a gente vai dar um... Peraí, esse rádio é da Mr. Beach? Depois a gente testa essas outras fitas. Porque tem muita aqui e a gente só não sabe se essa bateria vai dar pra muito tempo também. Tenta pequena. Pronto. O código do rádio dela é o código de... Eu lembro o código do rádio dela. O código de... Como é que fala? Balina. É, meio que isso. Você lembra? É, acho que se eu não me engano são três números. De um a seis. Alina, escuta. Alô? 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 É o que está na linha? Por que? É a pessoa que a gente falou antes? Você já se comentou com a gente antes? Já? A mesma pessoa. É a mesma? É. Não estou conseguindo, ela fica com a uh... Porque você está muito suja. Tá, realmente. Onde você está? Sabe as noções donde o baile? Eu sou. Os organismos lá. Qual o nome dela roça que você está? Você sabe? Eu não entendi o que ela falou Repete Olha, a gente tá na cidade A gente tá no Tá no bairro E a gente vai ir pra A jama rural também, na roça dos Gonçalves A gente não vai poder Levar o rádio, mas a gente vai tentar Manter contato Tchau, mantenha contato Semana que vem a gente vai tá aqui É soma não chamada O código do rádio é 563 Tirar a fita Deixa eu ver Mas deixa eu ver Vamos testar As outras Help me Help me É um gringo Nem adianta É um gringo Eu até sei falar inglês Mas isso não vai adiantar Pera, gringo Help me Não, não, a nossa situação acabou Acontece que nos outros lugares também tá assim Hello What's your phone? Inglês Inglaterra Nem adianta a gente mexer com isso aqui Pera, mas a situação dele tá assim igual a nossa? Pergunta Eu não sei falar isso Eu sei o básico do inglês O básico Bye Não adianta a gente falar com esse cara Ele é gringo Resumindo Nada que vai ajudar a gente Vai ser só mais um problema pra gente Essa escrita é da localização Mas essa Só que tá tudo apagado Porque tem muitos anos que ninguém usa Só que Então é meio que sorteado A gente não sabe Vamos supor Essa pode ser Índia Aquela Inglaterra Aquela Brasil Essa A mesma cidade Então Vamos Vamos Melhor Vamos tentar descer lá embaixo Me dá um perigo Eu não quero que entre nenhum tipo de ar Que não seja daqui nesse lugar Então o vírus Até agora a gente não se sabe se Ele espalha por tosse, espirro Pelo ar Mas Pode ser que sim É melhor não arriscar Verdade Quem arrisca não petisca Mas eu não quero comer nada Então vamos Muita cautela Eu vou primeiro Porque eu tô com a máquina de cortar o câncer A minha também é uma doze Eu vou primeiro Vem É uma doze Bora Essa é a sua bike Você buscou lá na sua casa Exato Aqui vai estar bem perigoso Pode entrar comigo Você pega a porta de primeira Você pega a segunda Pode ser? Pode Olha Faz o seguinte Aí tem uns cobertor que você falou Eu tô achando Vem aqui Vem aqui Eu reparei uma coisa muito estranha Essa bolsa Tava um pouco mais pra cá Pelo que eu me lembro Eu acho que ela tava aqui Onde é que tá seu pé Tava aqui mais ou menos no meio do sofá Tá pesado Tem coisa Morava gente aqui Ou ainda mora A gente gostava de tecnologia Meu maior medo é que ainda more Mas se ainda more Ele está ou em alguém em banque secreto Ou em alguma coisa aqui Pode ter uma passagem secreta aqui Em qualquer lugar Uma casa muito antiga Vamos Vem Vamos Eu não sei Se essa casa pode ser de um imigrante Porque a gente tá em Minas Gerais E tem que literalmente O que pode te chamar Vamos ali Me dá Sobe lá pra cima Eu vou ali atrás Ver se tem alguma coisa Se eu precisar de você Eu subo Eu vou demorar um pouco Sobe Vamos ali Ok Vamos aqui Vamos lá Vamos lá Vamos aqui Nós vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Você morre, amigo Nossa, que susto, cara Aqui dentro tem alguma coisa Alguma coisa você fala de vivo ou morre? Os dois Eu voltei aqui em cima Esse tava demorando Acabei me enrolando em umas coisas aqui Tem coisa dentro daquela casa Você fala alguma coisa tipo muito perigosa ou algo médio? Tem coisa que não tá respirando mais e tem coisa que tá Tchau! Legenda Adriana Zanotto